Olá, esse é o último capítulo da novela Corpo Dourado. E se você gosta da novela, se inscreva no canal e ative o sininho. Vamos ao vídeo! Selena e Camila estão conversando. Camila diz para Selena contar para o Billy que ela recuperou a memória e que lembra que ama o Chico. Selena diz que o Billy vai ficar chateado e a Camila diz não vai não. E a Selena diz como a senhora tem tanta certeza disso? E a Camila diz porque tem uai. Ele não ficou chateado quando eu contei vai ficar chateado quando você contar por causa de que? Selena diz mãe o Billy já sabe. Camila diz tudo. E a Selena diz que eu estou gostando do Chico de novo. Camila diz tudinho e tudinho. Selena diz mãe como a senhora fez uma coisa dessas. E a Camila desfazendo. Foi fácil. Selena diz agora hein. Como que eu vou olhar para a cara do Billy? E a Camila diz com os dois olhos Selena. É. Lá que é um monte de bobagem porque esse espanto todo hein. Eu fiz o que você devia de ter feito. Não vou mais ficar. Aguentando essa história de segredo cumprido que mais cedo e mais tarde vai ter que ser revelado. Filha quanto mais cedo a gente se livre dos problemas da vida da gente mais fácil fica. Ah agora tá feito pronto. Selena diz é muito fácil mas a senhora não tinha esse direito. Eu que tinha que ter contado para o Billy mãe. E agora hein. Como que eu vou fazer? E a Camila diz ah Selena tudo vai dar certo minha filha. Selena diz ai que vergonha. O que o Billy vai pensar de mim hein. Que eu sou mentirosa. Fingida falsa. Camila diz isso. Só vai saber da boca dele. Vai falar com seu marido. Que nem é teu marido assim. Selena diz pera ai. A senhora fez a confusão toda. Agora eu tenho que pensar no que eu vou fazer. E a Camila diz não pensa não. Não pensa não. Toda vez que você pensa você estraga tudo aqui ó. Pode deixar que eu cuido do Chiquinho. Vai logo conversar com seu marido. Vá. Camila fica torcendo para dar tudo certo. Enquanto isso Ilda vai no hospital do presídio ver Amanda que não está nada bem. Ilda chega super aflita e a freira diz que Amanda está muito mal. E que ela ficou cuidando das doentes e que não pensava nela. Pensava apenas nas doentes. E a Ilda pergunta se Amanda contraiu a doença das doentes. E a freira diz que não. Amanda não está nada bem. Ilda está lá desesperada. Faz carinho na Amanda. E nisso. Doutor Orlando que está com a Ilda vai falar com o médico da Amanda. Se aproxima da Ilda. E aí a Ilda diz como que Amanda está. Orlando diz que Amanda não irá sobreviver. Ilda se desespera. Amanda está muito fraca. E aí a Ilda faz carinho na Amanda desesperada. Amanda diz mãe não fica triste tá. E eu sei que você guardou. O meu vestido da primeira comunhão. Eu quero usar ele. O vestido da primeira comunhão. Ilda chora. Amanda diz não fica triste porque eu estou feliz. Amanda morre. Ilda se desespera com a morte da Amanda. Enquanto isso na casa do Renato Laís está conversando com o Cris e com o Duca. Renato está frito. E a Laís diz você venceu o Renato. Eles vão ficar. Renato comemora. Fica super feliz. E o Cris e o Duca dizem que vão ficar. Mas o Duca diz que quer milkshake todos os dias. E o Cris diz que quer na pizzaria todos os dias. Renato diz que vai fazer o que eles quiserem. Porque ele está muito feliz que os meninos vão ficar morando com ele. Laís diz espera aí. Eu vou deixar vocês ficarem. Mas não é para vocês explorarem o pobre do Renato hein. E o Renato diz pode deixar. Laís eu faço o que eles quiserem. O importante é meus filhos estarem junto comigo. Laís e José vão morrer de saudade dos meus filhos. Mas o que eu podia fazer? Não podia forçar a barra se eles não querem ir morar comigo né. Mas espero que eles não acham que o Renato ama mais eles do que eu os amo. Enquanto isso Billy e Selena chegam na casa do Chico. E a Selena diz. Ô Billy o que a gente está fazendo aqui hein. Ô Billy fala comigo. Você não deu uma palavra dentro daquele carro. Venho parar aqui. Invadir a casa do Chico. Chico conversa comigo poxa. E o Billy diz. Você sabe que a sua mãe me contou tudo né. E a Selena diz que sim. Selena diz. Eu ia te contar. Mas você chegou desse jeito ferido. Eu estava procurando um momento melhor. E o Billy diz. O momento é esse Selena. Se você está com dificuldades para enfrentar isso eu te ajudo. Vamos lá. Foi com o Chico que recuperou a memória. Selena disse. Foi sozinho. Estava na praia olhando as ondas. E de repente tudo foi voltando na minha cabeça. O Billy diz. Até o amor que você sentia pelo Chico. E a Selena diz. É Billy. Voltou. Mas eu não contei nada para ele. Eu não tenho esse direito. Ele já me esqueceu. E eu estou perdida. Billy. Eu não sei o que eu vou fazer da minha vida. E o Billy diz. Você tem três opções. Fica comigo. Com o Chico. Ou sozinha. Selena pensa. E o Billy diz. Como que fica? Selena diz. Quando eu recuperei a memória. Eu fiquei em pânico. Não sabia o que fazer. A única coisa que eu queria era assumir. Entende? Eu reuni todas as minhas forças para não vir aqui procurar o Chico e pedir ajuda para ele. Mas agora eu me acalmei. E eu tomei. Umas decisões. E o Billy diz. Quais decisões? E a Selena de não contar nada para o Chico. Poxa, Billy. O Chico está bem. A gente não se entende mais. Ele está refazendo a vida dele. Entendeu? Não ia mudar nada. Sabe? Eu ia contar para você. Eu te juro. Só que você chegou ferido. Carente. E eu senti pena. Eu gosto muito de você. O Billy diz. Mas você ama o Chico. E a Selena diz. Isso não importa mais. Eu perdi esse amor. Eu neguei esse amor. Entende? Principalmente eu me casei. Com você. Você cuidou de mim. Me protegeu. Arriscou a sua vida pela minha. Você enfrentou e aguentou com valentia todas as confusões da minha vida que eu te meti e sofreu com elas. Você ficou do meu lado, Billy. Billy, você é o melhor homem do mundo. Qualquer mulher gostaria de ser amada por um homem como você. Por isso, eu resolvi que eu vou ser fiel a você. Eu vou ser fiel ao juramento que eu fiz no meu casamento contigo. Billy diz. Você não me ama, Selena. E a Selena diz. A única coisa que eu posso te dizer do fundo do meu coração é que eu vou fazer de tudo para te amar. Mas se você não quiser ficar comigo, eu vou, entender? E vou ficar sozinha porque eu juro que eu não vou contar nada para o Chico. Eu nunca mais vou fazer um homem infeliz por minha causa. E o Billy diz. Eu te admiro muito, Selena. Selena, vai para falar. E o Billy diz. Você falou e escutei. Agora, me escuta, vai. A experiência do casamento não foi legal para mim. Acho que a sua mãe estava certa desde o começo, sabe? E é muito mais do que isso, Selena. Eu preciso de liberdade. Preciso de uma mulher que me aceite do jeito que eu sou. Vim pensando muito nisso tudo, sabe? Como que eu ia contar isso para você? Aí, chego aqui e enquanto você com esse desprendimento todo, carinho, ternura, disposta a se anular para me fazer feliz. Se entregando de uma maneira que me desarmou. E o nosso casamento não existe. A gente sabe disso. Ele nunca existiu. Você é uma mulher livre para fazer o que quiser da sua vida. Só me promete que espera aqui. Só por um minuto. Selena, de onde você vai, hein? E o Billy diz. Tem uma coisinha que eu preciso fazer. Só me espera. Enquanto isso, Zeca e Ritinha estão conversando. Zeca diz que não quer ir embora com o Billy que quer ficar com a Ritinha. E a Ritinha diz para o Zeca ir embora. E o Zeca diz, como assim? Você não me ama mais, Ritinha? Porque eu te amo. Eu quero que você vá embora. Não quero que um dia você se arrependa de ter ficado. Aqui é uma cidade pequena. Você nunca vai se acostumar a ficar aqui, entende? Um dia você iria se arrepender de não ter ido embora com seu pai. E se você me ama de verdade, como diz, um dia você volta e me busca. Vou estar te esperando. Zeca chora e beija a Ritinha. Enquanto isso, o Billy chega na delegacia para falar com o Chico. O Chico diz que você quer falar comigo, hein? E o Billy nunca assistiu o filme de Faroeste, não? Mocinho, bandido, duelo final. Você é o mocinho e eu, bandido. E o Chico diz que é saber, não entendo nada do que você fala, linguajado irônico, tá? E já estou o saco cheio dessas suas piadinhas, tá? Acho bom mesmo que a gente tenha uma conversa definitiva para colocar todas as diferenças, tá? E o Billy diz para isso que eu estou aqui. Armas ou socos? E o Chico diz, e o Billy diz a piadinha? Bom, o que eu vim falar é do meu interesse e do teu interesse. O Chico diz, se for a Selena, eu não quero saber. Pode ficar tranquila, eu não sinto mais nada por essa mulher. Nada. Ela é apenas a mãe do meu filho, tá bom? Hoje em dia, eu só vivo para o meu filho. E o Chico diz, olha aqui, se você quer tentar me convencer, viajar com ela, com você, está perdendo seu tempo. E o Billy diz, você que está perdendo tempo, Chico, eu vim em paz, tá bom? E o Chico diz, eu vim em paz. E o Billy diz assim, Billy, diz, eu vou ser curto e grosso, meu casamento com a Selena nunca existiu, nunca se consumou, pode ser anulado a qualquer momento, entendeu? Fica com a Selena, com seu filho, e ainda leva a sogra de brinde, kit família completo, tá? E o Chico diz, como assim? Hã? O que você está querendo dizer com isso tudo, hein? A Selena ama você, o Billy diz que ama o quê? Foi só por causa dessa amnésia dela, você acha que ela iria me amar, hein? Fala sério, e seu Azevedo se aproxima. E o Billy diz, a Selena nunca me amou. E o Chico diz, o que é isso, Billy? É mais uma das suas piadinhas, Zé? E o Billy diz, tá difícil entender? E o Azevedo diz, Chico, você não está entendendo, homem. A Selena recuperou a memória. Não era isso que você sonhava, ela voltou a te amar, e o nosso Billy aqui está cavalheirescamente, tirando o time de campo. Acertei, Billy? E o Billy diz isso aí, Azevedo. Acho que agora caiu a ficha dele. Olha, eu torço muito para que a Selena seja feliz, porque ninguém mais do que ela merece isso, tá bom? E olha aqui, só uma coisinha, Chico, se você amarelar, eu volto, hein? Para te cobrar. E boa sorte para você. O Billy se despede e vai embora. E o Azevedo diz, É, grande sujeito esse Billy, hein? Gostei da atitude. Entregou de bandeja, mulher que ele ama para o seu maior rival. Nisso, Chico chega em casa, a Selena está lá. Selena fica surpresa, e o Chico diz, Nunca mais vamos chorar. E vamos ser felizes para sempre. Selena diz, Eu quero ser sua como eu sempre fui. Selena beija o Chico, os dois choram abraçados. Enquanto Azevedo está conversando com a Liana e diz, Finalmente, Selena e Chico serão felizes. E nisso, ligam da delegacia e de outra cidade e dizem para Azevedo ir até lá. Azevedo chega para conversar com o Silveira, mas o Silveira já morreu. O companheiro de cela do Silveira vai falar com Azevedo. E o companheiro de cela do Silveira diz, Bom, antes dele morrer, ele me entregou essa carta e pediu para me entregar para o senhor. Azevedo pega aquela carta e o colega de cela do Silveira vai para a cidade e diz, É só mais uma coisinha. descobriram que ele usava lentes de contato, que os olhos dele na verdade eram verdes. E nisso, Azevedo lê a carta que o Silveira deixou para ele. Está escrito o seguinte, Para o doutor Azevedo, O senhor foi o único que adivinhou a verdade ao meu respeito. Eu voltei a este lugar com outro rosto ou tem identidade e outra vida, mas com um único objetivo. Amanda, o meu desejo pela mulher que cresceu acreditando ser a minha filha pode ser considerado por muitos um crime dos mais terríveis. E o senhor deve ter deduzido que eu sequestrei a Selena movido pela curiosidade de ver de perto a filha, a filha que nunca reconheci legalmente, mas que sempre soube ser a minha filha. Por isso, também, ao meu modo, protegi a Selena. Essa confissão, inspetor, é a minha última homenagem a um homem cuja lucidez despertou a minha admiração, coisa, aliás, muito rara na minha vida. O senhor merece conhecer os fatos, mas não creio que isso valha para os demais. Eu posso imaginar a perturbação que causaria as pessoas da revelação de que era eu o homem que todos acreditavam que estava morto. um abraço e guarde consigo este segredo. Tinoco Silveira então revela para Azevedo que na verdade ele era o Tinoco. Azevedo rasga a carta e diz é bom mesmo que ninguém saiba Tinoco. Enquanto Clara está na praia lendo o livro que Lipe escreveu sobre ela, Lipe se aproxima, Clara diz que o livro é lindo e o Lipe fica feliz e diz que o livro ele escreveu pensando na Clara porque o corpo dela é dourado como ouro e o nome do livro é Corpo Dourado. Clara beija o Lipe. Enquanto isso o Coronel e Jorginho estão aflitos lá esperando a Licinha consultar e nisso a Licinha chega ali com o doutor e o Jorginho pergunta se deu para ver se é menino ou menina que a Licinha está esperando a Licinha chorando diz que são três menininhas e o Jorginho desmaia. Enquanto isso Laí se despede dos seus filhos e volta para São Paulo. E Debbie e Renato ficam cuidando das crianças felizes juntos. Enquanto isso Zeca antes de ir para o aeroporto liga para uma certa pessoa e avisa para onde ele e o Billy estão indo. Enquanto isso Jude vai visitar o Tadeu que está preso leva o nenenzinho junto o Tadeu brinca com o filhinho dele e a Jude diz que pensou em usar a casa que ela herdou para fazer uma casa de shows e o Tadeu vai organizar tudo ali da prisão mesmo depois ela vai buscando os papéis e assim o último ano que ele tem que estar preso vai passar muito rápido. Tadeu diz que não sabe o que fazer para agradecer tudo o que a Jude está fazendo por ele e a Jude diz que apenas quer que ele a ame para o resto da vida. Tadeu jura fazer a Jude e o filhinho deles muito felizes e os dois se beijam. Enquanto isso o Arturzinho e a Alete estão conversando e a Alete diz achar que a gente vai casar mas que logo a data vai e o Arturzinho diz porque pressa e a Alete diz não vai me enrolar e o Arturzinho diz eu te amo e juro que com você é o caso. Enquanto isso Zeca e Billy estão no aeroporto prontos para embarcar para a Flórida e Ritinha chega para se despedir do Zeca e o Zeca fica muito feliz. Ritinha jura que vai esperar o Zeca e o Zeca jura voltar para buscar a Ritinha. Billy se aproxima do Romão e diz eu me sinto até mal um monstro por separar esses dois e o Ramon diz não se preocupe eu conversei com a Ritinha ela entendeu vocês e diz que vai esperar o Zeca nisso Billy e Zeca embarcam para a Flórida Billy e Zeca estão dentro do avião Billy diz que quer um jornal para o almoço Zeca diz que vai ao banheiro e nisso a Diana se aproxima com o jornal diz aqui está o jornal o senhor Billy se surpreende ao ver a Diana e diz Diana Diana de surpresa senta ao lado do Billy e diz pois é ao que tudo indica você não vai se livrar de mim assim tão facilmente e o Billy diz quem disse que eu quero me livrar de você e beija o Diana e o Zeca fica feliz olhando os dois juntos enquanto isso na casa da Selena e do Chico Selena e Chico estão tomando café da manhã para ir trabalhar e o Chico Chico diz que não vai trabalhar a noite para não deixar a Selena sozinha Selena pede uma carona para o Chico até o cortume e o Chico diz e o Chiquinho eu levo para a delegacia comigo e a Camila e a Camila diz rapaz eu cuido dele e a Selena diz esses dois vivem grudados o Chico paparica muito Chiquinho assim vou ficar com ciúmes Chico dá risada beija a Selena Chico e Selena se despedem da Camila e do Chiquinho se beijam e a Camila fica feliz porque finalmente Selena e Chico estão felizes para sempre o que vocês acharam esse foi o último capítulo da novela Corpo Dourado se você gostou clica no joinha e escreva nos comentários qual foi a sua parte favorita muito obrigada e fiquem com Deus e aí